Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. E você teve uma carreira lá fora também, né? Como é que foi a sua experiência de gravar em outro país? Foi incrível essa experiência. Aprendi muito com isso. Conheci muita gente. Fui pra muitos lugares. Nossa, isso agregou tanto assim na minha bagagem. Não digo só do trabalho, mas eu digo assim, de conhecimento, né? Das aventuras, de tudo. E abriu muitas portas. Eu ter ido pra fora, ter gravado fora, me abriram muitas portas. Eu conheci muita gente. E foi legal. Foi incrível. E você até que foi bem rápido, né? Você tinha quanto tempo de carreira aqui no Brasil quando você já viajou pra fazer filmes lá? Seis meses. É, você foi... Nossa, foi muito rápido. Foi algo assim que você planejou antes de você entrar no meio. Você já tinha um planejamento, ó, vou ficar tanto tempo fazendo aqui no Brasil, vou ver se eu gosto ou não gosto. Se eu gostar, vou tentar lá fora. Quando eu comecei a fazer o pornô, eu tinha um foco. Eu pensei, não vou entrar pra ser mais uma. Não vou entrar pra fazer escondido. Eu não tinha aquela intenção. Porque tem meninas que gravam um, dois filmes e quer ser esquecida. Era só pelo dinheiro. Eu falei, não, eu vou fazer. E eu quero... Enquanto eu fizer, eu vou dar o meu melhor. Eu quero ser a melhor. Eu quero ter os melhores trabalhos. E foi o que eu fiz. Eu entrei focada. Que eu queria fazer sucesso naquilo. E foram dois anos ativas, assim... Dois anos intensos, né? Intensos. Foi uma ascensão muito rápida. A sua primeira gravação foi pra onde? A primeira mesmo? Uhum. Foi pra gostosos vídeos. Aquela produtora, né? Que a gente não... Então, né? Mas enfim. Mas você começou a fazer sucesso, acho que, na Brasileirinhas, né? Então, foi assim. Foi uma experiência que eu primeiro tive com eles. Aí depois eu comecei... Pra mim, começou a contar mesmo quando eu fui pras Brasileirinhas. Que aí eu tive... A primeira vez que você foi, não foi quando a gente se conheceu? Foi. Eu era super fã. Sou super fã da ele. Falei que ela era a minha ídola. Porque eu já acompanhava o trabalho dela. Acompanhava o trabalho de algumas atrizes brasileiras. Tava você. A Bruna... E aí, com você, entrou, acho que... Não era na época que era de duas em duas, né? Era de duas em duas. E aí, a Indiara entrou com você. Isso. Ah, era a Indiara. E aí, a gente fez um filme, nós quatro. Era de dança do ventre, né? A Bruna, acho que era tipo... A Bruna que era o Sheik, não era? A Bruna era o Sheik. Aí, ela tava com um tildo. Um cintaralho lá. Um cintaralho. Ah, e aí, como é que foi pra você? Você chegou lá nas Brasileirinhas causando já, né? Causando, porque ia ser a intenção, né, gente? Falei, se não for assim, nem começa. Não foi essa semana que você teve a ideia de passar a semana toda com plugue anal? Foi. Eu passei a semana toda com plugue anal na Brasileirinhas. Porque, assim, eu queria... Eu tinha que fazer alguma coisa diferente, né? Então, eu sempre tinha ideias, né? Umas ideias mirabolantes, assim, pra chamar a atenção, né? Do público. E a primeira coisa que passava na minha cabeça foi o plugue. Falei, vou ficar com o plugue. E aí, eu ia dormir, eu destampava a bunda. E aí, o pessoal acompanhava, assistia, né? E eles viam que, realmente, eu passava a noite, eu dormia com o plugue. Amiga, como é que você consegue? Não, me conta, como você conseguiu fazer isso? E quando você ia no banheiro, tipo assim, aí você tirava só pra fazer o número 2, é isso? Tirava normal, gente. Eu tava sempre fazendo chuca. É porque quando você faz chuca todo dia, você não tem aquele horário pra você ir no banheiro. Ah, sim, porque já vai esvaziando, né? É, não tem. Meu Deus. E como é que foi... Porque, assim, pra mim, eu lembro que uma das coisas... Quando eu fui pra Brasileirinhas, eu... Meu Deus, como é que eu vou no banheiro fazer cocô? Com aquela câmera ali e tal. E é que a câmera não fica focada ali, né? Ela tem a câmera no banheiro. Mas eu me lembro de pedir, claramente, pro ninja desligar o áudio. Olha, não quero o áudio vazando aqui. Mas não sai o áudio, eu acho. Não sai? Não. Mas eu já fiquei com aquela coisa na cabeça. Meu Deus do céu, vamos ver que eu tô aqui cagando. Vamos ouvir os barulhinhos. Eu sou toda assim, que você gosta de fazer cocô na frente dos outros, sabe? Aliás, eu nunca fiz na frente de ninguém. Não? Não, não consigo. É uma coisa... E aí, aquilo... Tanto que... Quando você viaja, você fica a viagem inteira, assim... Não, mas aí eu... Sei lá, se tem alguém comigo no quarto, eu peço pra ligar a TV num som volume alto. Ou peço pra pessoa aí... Vai passear um pouquinho. Vai lá embaixo, sei lá. Comprar alguma coisa. Eu tenho essa trava, assim, sabe? E a coisa do anal também era uma coisa que me preocupava, né? Porque, às vezes, você tem que ficar um tempão lá fazendo a chuca pra garantir que fique bem limpinho. Pra que fique bem limpinho. E aí, tudo tem hora lá, né? Tipo, de duas em duas horas tem uma atividade. Ah, você trabalha muito. É o dia inteiro ativo. É, então, tanto é que a gente vai pra lá... Ali, pra quem é iniciante, é, assim... Um intensivão. Dali, você sai profissional. É, e já sabendo se é aquilo que você quer ou não quer também, né? Sim, porque a partir dali, se você quiser mesmo ser atriz, ali é o lugar ideal pra você começar.